Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Carvalho, mãe da Juventude do Milhão. Estou aqui em casa, sábado à noite. Fui na roça, mas aí meu marido veio na frente com as crianças, acho que eles foram para a praça, com a minha pipoca. Eu não estava muito afim de. Então, hoje é só um diário mesmo, né? Ótimo, dá uma semana para vocês. As crianças pegaram um pouquinho de piscina lá na roça, mas eu fui mais tarde, não fui de manhã. Enfim, tá bom? Comendo agora um pão de frio, usei uma coxinha. E é isso, gente. Obrigada. Até amanhã. Boa noite.